Tem uma pergunta que eu recebo bastante dos meus alunos da consultoria, que é o seguinte, o meu pré-treino já tem creatina. Ô Floquinhos, clica no gostei, se inscreve no canal pela vida eterna de todos os cachorrinhos branquinhos do mundo, que é branquinho como a creatina. O branquinho, o caramelo, o preto, todos, 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 lógico, né? E aí eu recebo muito essa dúvida dos alunos da consultoria. Pô Leandrão, eu já tenho ali creatina no meu pré-treino, eu devo baixar a quantidade? Ou será que o pré-treino ali, de repente, ter uma cafeína junto com a creatina atrapalha a absorção e é meio que excretado? Ou se aquela creatina já é utilizada durante o treino, porque tem alguma outra coisa? Então eu estou confabulando coisas aqui que poderia passar pela cabeça das pessoas. E eu sei que passa muita coisa na cabeça das pessoas, porque eu abro caixinha de perguntas todo dia no Instagram e eu recebo algumas coisas assim que eu falo caramba, o cara pensou isso mesmo. E é legal, tá? Inclusive se quiser me mandar uma dúvida, é arroba Leandotwin, porque isso vai me enriquecendo na hora de vir aqui falar para vocês. E a grande verdade é que o que a literatura nos mostra ali é que quando tem algum estimulante junto, uma cafeína ou alguma coisa assim, você pode ter uma pequena excreção da creatina. Mas isso não chega a ser extremamente relevante a ponto de jogar tudo fora. Por isso que a combinação é muito bem aceita. Logo, se você consome um pré-treino que tem creatina, você pode sim abaixar a quantidade de creatina que você já suplementa. Porque vamos supor que a dosagem da creatina eu já comentei aqui no canal, lembra de procurar Leandotwin mais tema se tiver qualquer dúvida, existe uma continha. Eu vou simplificar aqui em 0.07 gramas para cada quilo que você pesa, e aí você vai contar toda a sua ingestão. Só que por que começa a surgir essa dúvida? Porque por exemplo, a gente tem creatina também na carne vermelha, no peixe, entre outros alimentos. E esses a gente não vai contar na suplementação. É realmente o valor da suplementação dessa continha, o que você consome da alimentação vai ficar mais, o que o seu corpo produz vai ficar mais. Logo, pode haver aqui algum tipo de equívio, e não é para ter equívio, certo? É para a gente ficar muito transparente nisso. Suplementação com creatina é a quantidade total do dia. Você consome um pré-treino que tem 3 gramas de creatina, então você pode debitar isso da sua ingestão de 3 gramas. Agora, uma coisa que eu fiz uma atenção no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está na bio, tem gente que não vai treinar, certo? Em alguns dias na semana, então de repente a pessoa treina 5 dias por semana, e 2 ela fica mais tranquila ali descansando. E ela não usa o pré-treino. Naquele dia que ela não usa o pré-treino, ela tem que lembrar que ela precisa aumentar a ingestão da creatina dela para que chegue na dose correta. Tem gente que às vezes vai usar o pré-treino só em dias de cansaço, que é um bom uso inclusive, eu sempre sugiro isso para os alunos da consultoria, guarda para o dia de cansaço, porque você vai ser sempre sensível ao estimulante. E aí, só naquele dia você vai debitar. Então, assim, é interessante o que? Que você consuma a creatina sempre depois do seu pré-treino, ou que você consuma junto. Vamos lá, só para explicar. Ah, eu treino meio dia, então eu consumo meu pré-treino 11 horas. Então, deixa para tomar creatina depois do treino ou em qualquer outro momento do dia. Por que? Imagina se eu vou tomar ao acordar, não, hoje eu não vou tomar pré-treino, está tudo certinho, já tomei minha creatina no café da manhã, aí dá vontade de tomar um pré-treino antes do treino, aí você vai jogar uma dose de creatina a mais, que não vai te fazer mal, esse tipo de dosagem não vai te destruir teu rim, nem nada do tipo, mas vai fazer você desperdiçar dinheiro. Então, deixa para tomar depois, ou junto. Poxa, vou treinar. Então, vou jogar minha creatina no pré-treino. Ah, já vou mandar um pré-treino? Um suplemento estimulante ali? Já. Então, quanto é que tem de creatina ali? Ah, beleza, tranquilo. Então, você manda a creatina antes do treino com o seu pré-treino ou não. Ah, hoje eu não vou tomar o pré-treino. Então, eu sei que eu vou tomar minha creatina antes do treino, porque eu escolhi esse horário, não tem melhor absorção, não é mais interessante. Qualquer horário que você tomar a creatina está excelente, mas eu vou jogar ali tranquilo e vou colocar uma dosagem cheia. Leandro, mas eu tomei creatina no pré-treino e senti mais disposição. Foi placebo, foi psicológico. E se o psicológico para você bate, eu tomo antes do treino e sinto que eu melhoro a força. Eu tomo no pré-treino então, porque estímulo placebo também é estímulo, também vai melhorar o seu treino. Então, dane-se, manda lá e já era. Um outro ponto de atenção também, que eu já vi acontecendo, são as pessoas que começam a aumentar a dose do pré-treino. Então, a pessoa começa com uma dose que tem, de repente, 3 gramas de creatina. Só que aí, de repente, perdeu ali o estímulo, está mandando duas doses e esquece de ajustar a dose da creatina. Então, só tem essa atenção, estou mandando duas doses, 6 gramas, agora eu vou tomar, sei lá, só um grama da creatina ali e pronto. Uma outra pergunta que também pode surgir, Leandro, eu estou mandando só o pré-treino e já estou mandando a mais de creatina. Talvez o dia que eu não vou treinar eu deixo sem creatina, não faça isso. A gente tem ali uma limitação de absorção diária, então vamos assumir que seja 5 gramas. Pô, Leandro, mas eu mando 6 por causa de que eu mando duas doses do pré-treino. Tá, 1 grama você vai desperdiçar, entende? Não é que você vai estocar mais, não, você vai desperdiçar. E aí no dia que você não consumir o pré-treino, você consome a creatina normal. Entenda ela como um ciclo de absorção de 24 horas. Por isso que se você perde, ah, um dia eu não mandei creatina, posso dobrar no outro? Pode, mas aí você vai desperdiçar mais ainda. Então, se você esqueceu, só deixa para trás. Se for um dia só, não é relevante. E se for mais de um dia, trate de colocar um despertador no teu celular para você lembrar, certo? Eu vou colocar aqui, pessoal, um vídeo com vários mitos sobre a creatina, coisas que ainda se acredita mesmo. Então, dê uma conferidinha, eu acho que vai ser bem legal. Porque lá, por exemplo, eu falei de creatina e cabelo, creatina e rins, a creatina para a produção de creatina do organismo. Será que isso é problemático ou não em longo prazo? O que as evidências nos mostram, etc. Então, dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.